Pagou no ano passado R$ 1.320,00 e esse ano vai pagar R$ 15.558,40. É brincadeira, né, cara? Vejam a fala desse sujeito, o Edson Souza, que é o secretário da Fazenda aqui da cidade. Ele nem estudou Marx e tá cantando a cartilha do decálogo lá do Marx, do Manifesto Comunista. Ele com aquele cabelo pintado, aquela roupa... A lógica da lei é exatamente essa. Olha, se eu não posso morar aqui, infelizmente eu tenho que vender minha casa aqui e morar onde eu posso pagar o IPTU condizente à minha capacidade de renda. Pessoal, eu tô aqui em Londrina, no Centro Cívico, onde a gente tem os três poderes. O Executivo, o Legislativo aqui e o Judiciário atrás de mim. Ou seja, aqui se concentram os três poderes do município de Londrina. E por que eu estou aqui no Centro Cívico de Londrina? Não sei se vocês sabem, mas a Lava Jato começou em Londrina. O José Janene, que foi um dos grandes corruptores aqui do Brasil, que já faleceu, é daqui. Gleisi Hoffmann é daqui. Paulo Bernardo é daqui. E o Alberto Youssef, que começou o filão de toda a Operação Lava Jato, também é de Londrina. Então eu estou aqui pra contar pra vocês o seguinte. Que esta semana, que é a semana do julgamento do Lula, em que todos esperam que eles sejam condenados no dia 24, quarta-feira. Vocês adivinhem? Aqui em Londrina, todo londrinense terá a sua... o data final para a condenação do seu bolso. Pagou 16 mil reais de IPTU num terreno da Gleba Paliano este ano. Com a revisão, o imposto vai para 187 mil já em 2018. E por que o bolso do londrinense vai ser condenado? Porque agora, há um tempo atrás, o executivo que está aqui mandou um projeto para o legislativo, que está aqui do outro lado da praça, para aumentar o IPTU. Aí você vai dizer, ah Bernardo, mas aumentar o IPTU é uma coisa normal. O problema é que eles fizeram um aumento tão grande, tão grande, que eu estava, por exemplo, almoçando hoje, conversando com um garçom, e ele me contou que mora na Zona Norte, que é uma zona que tem uma classe mais baixa, vamos dizer assim, teve um aumento de mais de 400% no IPTU dele. Ele pagava 300 reais por ano, agora ele está obrigado a pagar 1.300 reais. E isso é uma lição para todos, por quê? Existe uma coisa que os comunistas ensinam, que é uma regra deles, que é o imposto de renda progressivo, ou simplesmente o imposto progressivo, para ir confiscando devagarzinho, mordendo a propriedade privada das pessoas. Esse aumento que teve de 400, 500, teve lugares até que aumentou 1.000% do IPTU, ou seja, a gente vai estar pagando aluguel para a prefeitura. Fora água, luz, telefone, tudo que você paga, você vai ter mês a mês, ano a ano, a sua propriedade entregue aqui para a prefeitura de Londrina. Não, só pode ser brincadeira, eu não estou acreditando, cara. Não é possível. E o prefeito de Londrina aqui, que carrega um nome complicado, que é o Marcelo Bellinati, é sobrinho do Antônio Bellinati, que foi condenado no esquema de corrupção da ama com urbe aqui em Londrina, com esquema de milhões e milhões de reais. Ele é sobrinho dele. E um dos grandes defensores aqui do prefeito, que está aqui na Câmara dos Vereadores, é Jamil Janene, que é parente do José Janene, que foi um dos caras que estava envolvido no começo da Lava Jato aqui em Londrina. Você deve estar pensando, poxa, mas como é que o prefeito faz um aumento desse? E vocês não sabem que ele ainda na campanha prometeu não aumentar impostos. Quero tranquilizar você, quero tranquilizar você, senhor, senhora aí de casa. Não cai naquelas de internet, não. Tem gente de política que quer só distorcer. Ah, vai aumentar isso, vai aumentar aquilo. Não tem nada disso. Quero tranquilizar você. Mas a gente sabe que promessa de campanha foi feita para ser descumprida, né? Com a revisão, o imposto vai para 187 mil já em 2018. A lógica da lei é exatamente essa. Olha, se eu não posso morar aqui, infelizmente eu tenho que vender minha casa aqui e morar onde eu posso pagar o IPTU condizente à minha capacidade de renda. Você deve estar achando, por exemplo, que o prefeito aqui é um grande esquerdista. Na verdade, ele não é. O problema é que a mentalidade dele está tão tomada pela cultura esquerdista que simplesmente para ele é óbvio aumentar o imposto para encher o caixa. Isso é uma lição para toda pessoa que vota no Brasil. Não adianta. Mas o brasileiro tem essa mania de ficar se preocupando com o aspecto econômico e não se preocupa com o aspecto ideológico, cultural, moral da coisa. Se esse cara aqui, se nós conhecêssemos a ideologia que há por trás da cabeça dele, ninguém teria votado nele. Mas como ele fez promessa de restaurar a economia da cidade, todo mundo vai lá e vota. E agora recebeu uma ferroada na bunda. Ninguém segura a cidade de Londrina. Ninguém. E por que eu falei da Lava Jato no começo? Porque a Lava Jato começou incipiente, foi um balão de ensaio que aconteceu em Londrina e que depois se espalhou para o Brasil inteiro e hoje se tornou o maior caso de corrupção, sei lá, do mundo. E aqui, Londrina, foi um caso que nós teremos o IPTU mais caro do Brasil. Esse lugar aqui, pelo menos esse metro quadrado onde eu estou aqui, deve custar o quê? Uns 5 mil? Não, aí é 10 mil. É 10 mil. Para mim isso parece mais um balão de ensaio que eles vão aplicar em todo o Brasil para poder arrecadar cada vez mais impostos porque a torneira da União está secando e eles precisam arrecadar aqui no município. Os Londrinenses estão chocados com esse valor do IPTU. Você que fica criticando o Movimento Sem Terra ou o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, eles são radicais que vão lá e invadem diretamente com armas, etc. Mas o Executivo não. O Executivo invade com leis a sua casa e vai confiscando ela ano a ano até você, que seu salário não cresce proporcionalmente. É isso. Vai ter a sua propriedade privada confiscada, você é obrigado a vendê-la e depois pagar aluguel para o Estado e aluguel para o proprietário da casa onde você mora. Isso aí é confisco da propriedade privada. É propriedade privada da força para as famílias resistirem contra o Estado. A gente já quando passa um imóvel de uma geração para outra, você tem que pagar o tal do ITC-MD aqui no Paraná, que é 4% à vista para o governo do Estado. E agora, mês a mês, ano a ano, a gente tem que pagar aluguel para o governo da propriedade privada, que vai ser obrigado. Agora as famílias a se mudarem para outras cidades, mudar para um imóvel alugado ou de uma baixa qualidade por causa que o prefeito não quis fazer medidas melhores para melhorar a administração, socou imposto na bunda das pessoas aqui. Você acha que eu estou brincando? Olha o caso desse cara aqui na audiência pública, aqui na Câmara Municipal. Como é que você pode aceitar um aumento de 1.152%? Isso é confisco. Isso é confisco. Qual que é a lição desse vídeo, que é um caso de polícia que está passando aqui atrás? A lição desse vídeo é a seguinte, a gente fica o dia inteiro no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, se preocupando com pautas nacionais, preocupando com o que o Congresso Nacional diz, com o que o deputado diz aquilo, com o que projeto foi feito, que lei, que tudo foi feito lá em Brasília, mas a gente não se preocupa. O Brasil tem essa mania idiota e não se preocupar com o que acontece aqui, no centro cívico da sua cidade, com o Legislativo, com o Judiciário e com o Executivo. Nós temos que nos preocupar com as pautas locais. Eu conheço como é que funciona esse negócio. Eu trabalhei na Câmara Municipal, eu sei como é que funciona. Quando tem projetinho da esquerda, todo mundo, não, nós temos que fazer audiência pública, temos que ampliar o debate, temos que fazer isso, não, não. Gente, teve uma audiência pública, limitaram o número de pessoas dentro, foi tudo com segurança e tal. O povo teve pouco tempo de manifestação, enviaram um monte de proposta. Você sabe o que o prefeito falou no final? Ele falou assim, não, já ouviu tudo que tinha que ser feito, tá feito. Tudo já que foi sugerido, já foi feito. E acabou. O prefeito populista ignorou o povo. Ah, meu, isso aqui parece brincadeira mesmo. É brincadeira, né, cara? Só pode ser brincadeira. Porque muitas vezes essas decisões não são tomadas lá em cima, são tomadas aqui embaixo. Por exemplo, a decisão de PTU é uma decisão que tem que ser tomada pelo prefeito aqui. É prerrogativa dele. E não lá da Câmara dos Deputados. Porque a atuação local é um dos melhores modos da gente mudar a situação de um país. Tome como exemplo a Colômbia, que conseguiu parar as FARC e toda a atuação das FARC através de uma rede de atuação dos municípios, não dependendo do poder da União do país. Enquanto o chefe do executivo aqui da cidade de Londrina tá fazendo um absurdo desse, com o IPTU, aliás, já fez, o chefe aqui do Clero, da Arquidiocese de Londrina, no dia do julgamento do Lula, dia 24 da noite, vai fazer uma reunião na UEL, na universidade, uma mesa redonda com o chefe da Pastoral da Terra, que é o pessoal da MST da igreja, e, adivinhem, o Frei Beto. Pasmem. Nosso Jeremias, o mesmo lá da PUC, vocês lembram da Semana LGBT? Pois é. E o pior de tudo é que o Legislativo aqui aprovou essa vergonha. E o pior é o Legislativo, que por muito menos encher a galeria, fazer a bagunça, protesto, etc., agora não fica todo mundo quietinho. E quando sai a votação, sai o resultado, e eles começam a dar explicação para o público depois. Ou seja, calou-se e foi conivente com um aumento ridículo desse aqui. Só que a nossa esperança agora é pelo menos que o Ministério Público está dizendo, já alguns promotores estão dizendo, que isso é uma vergonha, que isso aí é um assíntico, que supostamente tem até mesmo uma ilegalidade nesse caso, que eles barrem essa lei espúria e acabem com essa vergonha. Valeu, pessoal de Londrina. Estou aqui nos Três Poderes agradecendo vocês que pediram esse vídeo, que a gente está transformando uma pauta local no ensino nacional para os brasileiros. Tem gente de política que quer só distorcer. Ah, vai aumentar isso, vai aumentar aquilo. Não tem nada disso.